Tudo mais e o rei do reggae fazendo trilha 2 3 Bora, 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 bora Bora, bora Ah, esse ficou, mano Filho, filho, filho Aça a dança 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 Bom, segura Não, não segura Não 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 O que é isso? Vai, dois segundos, dois segundos e pisa. Vai, pisa, pisa. Bora, outra. Bora, bora, outra. Outra. Vou deixar já ver agora. Vai ter que subir vetado. Tá com medo de se melar.